É inacreditável que Theresa May ainda seja a primeira-ministra do Reino Unido. Ontem ela teve que admitir que as negociações com a oposição para tentar um acordo para o Brexit não estão indo muito longe e será impossível evitar a participação britânica na eleição europeia no final deste mês. Haverá eleição para o Parlamento Europeu. Todos os países que fazem parte do bloco têm que eleger seus representantes. Os britânicos votaram há três anos pela desfiliação da União Europeia, mas esse processo se enrolou tanto que agora eles vão ter que participar dessa eleição, serão obrigados pelo mecanismo europeu a votar e eleger seus representantes para o Parlamento. É um desperdício de tempo e, sobretudo, também de dinheiro, porque organizar essa votação vai custar cerca de 150 milhões de libras para os cofres britânicos ou quase 800 milhões de reais. Mas se a questão fosse só essa, de constrangimento e até do desperdício de dinheiro, ainda vá lá. O problema maior é que os eleitores britânicos estão profundamente desencantados com os partidos tradicionais. Os conservadores, que não conseguiram entregar o Brexit, a Theresa May, tudo bem, é muito resiliente, se mantém no cargo, tem mostrado grande força para não cair. Só que, no final das contas, o processo todo demonstrou uma grande incompetência da parte dela. E o Partido Conservador tem sofrido com perda de popularidade. Do outro lado, a oposição também não conseguiu fazer nada de diferente. Os trabalhistas não chegaram a nenhum acordo com o governo. Também não vieram com propostas construtivas para resolver esse processo. E, no final das contas, os eleitores britânicos estão muito desencantados com a política tradicional. E há um risco grande de uma guinada aos extremos, que, em última instância, colocaria a gente ainda mais radical no Parlamento Europeu, como representantes da Grã-Bretanha. Pelo menos essa tem sido a tendência, mundo afora, onde os partidos tradicionais perderam suas popularidades. O Brexit está marcado agora para o dia 31 de outubro, mas já se fala, inclusive, em um novo adiamento, que seria um segundo adiamento, uma terceira data para a desfiliação, porque está claro que a primeira-ministra tem uma estratégia absurda de tentar vencer pelo cansaço. Ninguém aguenta mais ouvir sobre esse assunto, sobre o Brexit, e meio espera que, uma hora ou outra, o Parlamento acabe aprovando o acordo firmado por ela com os europeus. Parece até piada, mas é esta a situação que o Reino Unido está vivendo no momento. Tiago.